O progresso me arruinou, ai, minha vida de carreiro Meu carro tá se estragando, ai, sem abrigo no terreiro O que mais meu coração padece, no romper da madrugada Me alembro dos campos, amigo, do estradão e da boiada Me alembro da sua cantiga, no morro mais perigoso Chuchando meus boi valente, pintado, rosinho, barroso O seu canto tão sereno, se tinha sol ou chovia Que saudade companheira das tristezas e da alegria Meu carro não canta mais Meu carro imudeceu A boiada companheira Toda meu patrão vendeu Não posso mais carrear Pro mod dos caminhão Saudade daquele tempo, das estradas do sertão Me alembro da sua cantiga, no morro mais perigoso Chuchando meus boi valente, pintado, rosinho, barroso Pintado, rosinho, barroso Pintado, rosinho, barroso Boa! Boa! Pois é, safado! Ah, famoso! Mostra!